Uma mulher identificada como Glória Estefânia foi baleada nas proximidades de um cabaré no centro de Teresina. Dois homens teriam alvejado a mulher e deixado o local rapidamente. Essa mulher foi levada ao hospital, mas não há informações sobre seu estado de saúde. Uma fonte ligada ao estabelecimento diz que essa vítima estava na porta do local com outras garotas que fazem programa quando os criminosos chegaram. Os detalhes na reportagem dela. A nossa Ana Paula Barreira. A mulher foi baleada em plena luz do dia no centro de Teresina. Imagens mostram ela sendo socorrida por uma equipe do SAMU e levada para o hospital de urgência de Teresina. A vítima se identificou para a polícia apenas como Estefane. Segundo informações, ela estava nessa esquina da rua São Pedro, ao lado de uma outra mulher, quando foram surpreendidas por dois homens que estavam em uma motocicleta. Uma delas, ao perceber a atitude suspeita, conseguiu fugir. Já Estefane foi atingida com pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Ela ainda tentou pedir socorro em uma das casas que boates da rua foi socorrida. No entanto, os suspeitos conseguiram escapar. Eles seguiram nessa direção e ao chegar na avenida José Santos e Silva, eles bateram de frente com o carro, abandonaram a moto e fugiram a pé. Eles entraram aqui, sabe? Aí o cara da van, rapaz, uma pioridade, uma van, aí derrubou ele, vem aí, né? Aí eles saíram correndo, quer dizer, o que vinha com aquela moto, né? Aí eles saíram correndo, né? Aí o outro saiu com a revolta na mão, né? O outro que veio com ele, aquilo só para fazer o H, né? Aí saiu com a van, né? Aí o cara da van, eu saio... Eu ainda tentei ainda pegar, mas o cara estava armado de revolta, né? Aí foram embora, né? Então dois. O que aconteceu? Tinha muitas garotas aqui na porra, aqui, elas ficam aqui fazendo programa, né? Aí duas delas chegaram hoje, ninguém sabe quem é. São lá de Timon, são lá de Timon. Elas vieram. Quando passou esses dois caras, pegaram a arma, deram nela, só nenhuma deram quatro balas, foi três. E na outra, a outra correu para um lado, e a outra pediu socorro. Minha funcionária veio socorrer. Levou para o poder de estabelecimento, socorreu ela. Ela não faz parte da casa, nem a gente conhece também ela. A vítima foi identificada como Glória Estefane, de 20 anos. A motivação do crime ainda é desconhecida. A polícia civil vai investigar o caso. Essa mulher baleada seria garota de programa e é conhecida como Pepeca do Mal. Uma fonte da polícia diz que ela estaria envolvida num homicídio em que ela levou a vítima, um homem, para o famoso cheiro do queijo. O homem foi executado em um quarto e ela teria levado o homem até o local do crime. A polícia está investigando essa suposta participação dela nesse crime que aconteceu lá na Cerâmica Sil. É claro que são duas investigações aí para esclarecer os fatos. O certo é que cheira aí a um acerto de contas, né? A polícia vai determinar os detalhes desse caso e a gente vai divulgar ao longo da nossa programação e também no nosso portal a10mais.com.